Como lidar com a raiz de amargura, carta aos hebreus, capítulo 12, comentário de Mário Pessona E aqui vem uma exhortação, que é importante, eu queria até só o versículo 16 desse capítulo, Tendo cuidado, no versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor Santificação é algo que nós já fomos totalmente e absolutamente santificados, porque somos santos hoje Porém, existe a santificação relativa, circunstancial, diária Que nós vamos nos santificando, nos separando todos os dias para o Senhor Existem aspectos diferentes da santificação absoluta e da santificação relativa E aqui então é seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe E por ela muitos se contaminem Eu às vezes via esse versículo como uma exhortação apenas para o crente Para ele não deixar brotar uma raiz de amargura no seu coração Mas aqui eu creio que ela pode ser aplicada, ele pode ser aplicado em dois sentidos Primeiro, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus Porque uma pessoa privada da graça de Deus é um incrédulo Ele não aceita a graça de Deus Então essas características do versículo 15 e 16 São bem adequadas a um incrédulo A um que não aceita a graça de Deus Um que vende a sua primogenitura No versículo 16 E ninguém seja fornicador ou profano Como Exaú Que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura Porque bem sabês que querendo ele ainda depois herdar a bênção Foi rejeitado Porque não achou lugar de arrependimento Ainda que com lágrimas o buscou Exaú não considerou Aquilo que era valor aos olhos de Deus Como de valor Ele trocou por um prato de lentilhas Por qualquer bobagem que ele podia conseguir aqui na terra Ele trocou Ele trocou aquilo que era mais importante Por algo que não tinha importância alguma Só para atender aos seus desejos da carne Tanto é que aqui é chamado de fornicador ou profano E não tem nada a ver com ele ter se deitado com alguma mulher É a fornicação no sentido de que ele se vendeu Ele realmente entregou aquilo que poderia ser de grande Que era de grande importância para ele Ele trocou a troco de nada E aqui o versículo 15 Essa raiz de amargura Quando eu falo que pode também se aplicar a um incrédulo A alguém que não aceite a graça Que deixe de lado a graça de Deus É porque às vezes nós Deixamos que a raiz de amargura nos perturbe A raiz de amargura do outro A raiz de amargura do outro É claro que nós não devemos ter raiz de amargura por ninguém Ficar com aquela coisa remoendo De ficar Ah lá Ele olhou meio torto para mim Ah, eu sei o que está pensando Ah, ele está pensando aquilo de mim E faz aquela coisa toda Aquela mentaliza Uma coisa que às vezes não tem nada a ver É completamente fora do que você está mentalizando Às vezes você fica até com receio de chegar perto de uma pessoa Pensando que ela está pensando horrores de você E aí você vai lá conversar Agora não era nada disso Não era nada disso Aí que vergonha que é E aqui E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe E por ela muitos se contaminem Então isso que vale Tanto para mim, para cada crente individualmente Não se deixar levar para uma raiz de amargura Não deixar brotar raiz de amargura no seu coração Nós precisamos também lembrar Que não Aqueles que tem raiz de amargura Contra qualquer um de nós Não deixar que isso também Nos intimide ou nos atrapalhe Na realidade o perdão É uma chave para algemas O perdão é uma chave para algemas Todas as vezes que eu tenho algo contra alguém Ou alguém tem algo contra mim E eu não perdoo Eu vivo a vida algemado a essa pessoa Por que algemado? Porque eu vou fazer as coisas em função dela Se ela vem vindo pela calçada Eu mudo de calçada Porque ela vem vindo pela calçada Ela então é tão importante para mim Que eu não posso me desvencilhar dessa pessoa Eu estou algemado a essa pessoa E o amor e o perdão São as chaves Que destrancam Essa algema Que me fazem libertar Do outro Contra quem eu posso ter Alguma raiz de amargura Ou estar sentindo Algum ódio De que nenhuma raiz de amargura Brotando Vos perturbe E por ela muitos se contaminem Apenas para terminar um versículo Em Provérbios 18 Provérbios 18 Versículo 17 O que primeiro começa o seu pleito Justo parece Mas vem o seu companheiro e o examina Muitas vezes nós Levantamos um pleito Ou uma questão E nos achamos cheios de razão Parecemos justo aos nossos próprios olhos Porque levantamos o pleito Porque fomos o primeiro A trazer à tona Aquela questão Aí vem outro E nos examina E geralmente esse que nos examina É É o próprio Senhor É o próprio Senhor Que vai trazer à tona No nosso coração Mostrar que realmente Nós não temos tudo Nós não estamos com essa bola toda O versículo O versículo 19 Então Nos ajuda a entendermos Como tratar com questões Com pleitos Que as vezes nós levantamos Eu tenho uma lista deles Na minha vida O irmão ofendido É mais difícil de conquistar Do que uma cidade forte E as contendas E as contendas São como ferrolhos De um palácio Quando eu levanto um pleito Quando eu Eu ofendo um irmão Quando eu crio Uma raiz De amargura Ou me deixo dominar Pela raiz De amargura Do outro Eu posso estar Trancando ferrolhos Difíceis de abrir Depois E o irmão ofendido É mais difícil de se conquistar Do que uma cidade forte Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net